Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos aqui gravar contrabaixo pra um EP e no ritmozinho de bachata aí, pra quem curte. Hoje vamos usar o Bass Compressor da Furman e o Equalizer da Bering pra gente poder, porque a bachata tem às vezes uns slapzinhos bem agudos, né? Então pra gente chegar no tímido legal aí, beleza? Espero que vocês gostem aí, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal aqui embaixo e já deixe seus comentários aí, beleza? Vamos pro vídeo. E aí 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 E aí